A tuberculose é uma das principais causas de morte no mundo todo. 1 milhão e 300 mil pessoas foram vítimas da doença em 2017. No Brasil, só no ano passado, 75 mil novos casos foram diagnosticados. A boa notícia é que a doença tem cura e o tratamento é oferecido pelo SUS, que passa a ofertar agora um novo tipo de medicamento para crianças com menos de 10 anos de idade. O tratamento para a tuberculose para crianças menores de 10 anos vai mudar. Hoje, quem tem a doença tem de tomar 3 medicamentos diferentes na fase intensiva e 2 na fase de manutenção. Agora, será ofertada a combinação de 3 medicamentos em um único comprimido na fase intensiva da doença. Já na segunda fase do tratamento, será ofertada uma combinação de 2 medicamentos também em um único comprimido. Às vezes a pessoa perde um, molha, estraga um dos 3 comprimidos, a caixinha de um, só dá dois, depois só dá um, esqueci de pegar. Então, quando a gente dá um comprimido só, a gente tem a certeza que está tomando a dose recomendada dos 3. Os novos remédios têm a mesma eficácia dos anteriores e seguem a recomendação da Organização Mundial da Saúde, que é o uso desse tipo de medicamento em dose única. A expectativa é que as novas doses contra a tuberculose estejam disponíveis no Sistema Único de Saúde no ano que vem e beneficie cerca de 1.500 crianças. O Brasil vai assumir ainda neste ano a presidência da Organização Internacional Stop TB, que atua para eliminar a doença no mundo. O governo vai priorizar os grupos mais atingidos. A principal é que mais 56 vezes mais chance de ter tuberculose é a população de rua. A segunda são os presidiários, as pessoas sem a capacidade de liberdade. Depois nós temos a população indígena, que não tem imunidade construída, não tem sistema imunológico e acaba adquirindo muito a tuberculose.